Senhores, para quem vive pedindo por aqui por jogos realistas, então chegou a hora, beleza? Hoje finalmente eu trago para vocês aqui um jogo que está dando muito o que falar, jogo de tiro extremamente realista, que vocês têm pedido aqui nos comentários para eu trazer, um jogo muito bonito, muito promissor também, então vamos lá dar uma olhada nesse negócio aqui. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, para quem não me conhece, eu produzo conteúdo sobre jogos de tiro com temática militar aqui no YouTube, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais estão sendo projetadas aqui embaixo, então aproveita para seguir todas elas também. E vamos lá para o vídeo em questão, porque como eu disse, eu vou reagir hoje aqui a um jogo chamado Project The Age, ou Projeto TH, enfim, vocês escolhem aí como vocês preferem chamar. Olha aí, está rolando já, bem interessante, né? Como eu disse, um nível de realismo realmente absurdo. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão no caso também, mas para mim ele passou uma vibe meio The Division, assim, né? Em algum momento ali. Até quando ele pega um cover ali, vocês vão ver logo, logo. Olha aí, eu achei uma vibe bem The Division, assim. Olha, mas está bem bonito, olha o fogo, a movimentação, a física, está bem legal. É, realmente a física está incrível. Olha a qualidade das animações. Olha, olha a qualidade das animações. Muito bom, a captura de movimento e tal. Tudo muito bom mesmo. É, Unreal, né? Unreal Engine 5, a gente já sabe aqui como é que funciona. Aqui, a gente vai dar continuidade, olhando essa primeira parte aqui, que eu mostrei a vocês. Ela está relacionada ao primeiro trailer, se eu não me engano, foi o primeiro trailer divulgado. E aqui, a gente tem alguns vídeos que foram divulgados agora no último mês, né? Tem mais ou menos umas três semanas e tal. Quatro semanas, três semanas, né? Por aí, que essa empresa aqui, a EVR Studio, eles começaram a divulgar esses vídeos aí. Então, vamos lá, dar uma olhada neles também. Aí eu fiz um compilado deles aqui. Acho que são três ou quatro vídeos. Tá incrível. Realmente, tá incrível. Não tem outra palavra que defina melhor isso aqui. A IA ainda tá meio esquisita, né? Lógico que o jogo ainda tá em produção, né? Muita coisa ainda vai ser melhorada aqui. Mas é só pra que a gente possa analisar o projeto mesmo. Aqui eles estão mostrando essa mecânica, né? De esconder os corpos. Olha a qualidade das animações. Realmente é impressionante. Isso porque é um jogo que tá, sei lá, em pré-alpha ainda, né? Tem nem textura ainda. Na fase de programação ainda. Beleza. Mais um vídeo aqui. Beleza. Mais um vídeo aqui. Olha aqui a mecânica de ligar e desligar as luzes, né? É bem Splinter Cell isso aqui. Nossa. Olha a qualidade da animação. Isso aqui é total Splinter Cell, né? Inclusive, se isso aqui fosse, sei lá, aparecesse aqui ao final a marca, Splinter Cell Remake, alguma coisa assim, eu nem ia estranhar, né? Na verdade, porque realmente isso aqui tá bem, assim, de acordo com o que, pelo menos eu imagino que seja esse Splinter Cell Remake. Espero que esteja nesse nível aqui, inclusive. E aí, mais uma vez, ele vai pegar o corpo aqui. E aí, mais uma vez, ele vai pegar o corpo aqui. Olha aí, e aí ele aproveita pra poder fazer o abate. Inclusive, esse abate aqui é bem parecido com um abate, um dos abates, né? Das animações de abate ali do Ghost Recon Breakpoint. Mais um vídeo aqui. Nossa, o cara bem ruim de mira, é coisa de desenvolvedor mesmo, né? O cara não tá aqui pra poder mostrar as habilidades dele, não. Tá só pra fazer a demonstração do jogo mesmo. Olha, as animações, né? Bem, bem interessantes. Beleza. Mais um. Acho que esse é o último, né? Olha aí, já começa um take down aqui. Olha essa mecânica aí. Ele pegou, né? Ele abateu o inimigo. E pegou o óculos dele, né? Que é esse óculos de realidade aumentada aí. É como eu disse, Splinter Cell aí é total, né? Total bebendo da fonte de Splinter Cell aí. E ficou muito bom. Não tá aparecendo assim, sei lá, uma cópia, né? Ou alguma coisa assim, não. Parece que tem uma inspiração, porém, uma coisa que mostra ter personalidade própria. Inclusive essa animação aí, né? Esse efeito mostrando, assim, os inimigos caminhando e mostrando ali. Pô, eu achei maneiríssimo isso, velho. Muito bem pensado. Ficou muito legal. Olha a movimentação aqui. Olha a movimentação aqui. Pois é. É isso aí. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui ao fundo. Enquanto a gente conversa um pouco aqui sobre esse projeto TH. Beleza? Então, como eu ia dizendo, né? É um projeto que claramente tem uma referência absurda aí em Splinter Cell. Algumas coisas ali de Metal Gear e tal. Vamos dar uma olhada aqui no site deles. Um pouco falando aqui sobre a história do estúdio e tal. Olha a nossa tecnologia. O que é que tem aqui? Tem falando aqui sobre a tecnologia de captura de movimento deles. Que realmente é impressionante ali. A gente já viu ali, né? Mais ou menos. Eu vi em algum local aqui que tinha uma parte eles falando bem pouco sobre o jogo. Beleza. Tá aqui. Realmente não tem muita coisa falando a respeito. É como eu disse, né? O projeto é um projeto que está em um estágio bem inicial. Embora já tenha ali algumas coisas para mostrar. Mas realmente está em um estágio bem inicial. Possivelmente um pré-alpha, alguma coisa assim. O que é que tem falando aqui? Visão geral. Projeto Xamã é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Estou ambientado no mundo do Webtoon Xamã. Webtoon são aquelas histórias digitais para a internet, né? Pois é. Inspirado aí no Xamã. Não conheço, né? Do autor Seok Jeomba. Eu nem vou me atrever a pronunciar o nome desse rapaz aqui para não faltar com respeito com ele. Mas enfim. Aparentemente é baseado aí nessa história, né? Nesse mangá que tem um pouco da sinopse. Mas enfim. É só para a gente ter uma ideia aqui do que é que se trata o jogo. Um jogo bem interessante, acho que do ponto de vista da tecnologia em si. Ele está sensacional. A gente teve recentemente aí o Black Myth, o Kong, né? Que foi outro jogo que chamou muita atenção das pessoas aí pela tecnologia, pelo gráfico, pelas mecânicas e tudo mais. Então eu acho que realmente esses estúdios asiáticos aí, eles estão chegando para ficar aí nos novos projetos de games. Beleza? Eu vou ficar de olho aqui para poder trazer todas as informações para vocês. Qualquer coisa nova que sair eu vou estar trazendo aí e a gente vai estar discutindo a respeito. Mas foi um jogo que me chamou bastante a atenção, ok? Comenta aí embaixo, né? O que é que vocês acharam desse jogo aí? Eu achei super interessante, evidentemente. Mas comentem aí, tragam também a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Não esquece de deixar o like aí, que ajuda sempre bastante. Compartilhe aí com seus amigos que possivelmente gostam aí da série Splinter Cell. Parece que esse aqui vai ser um excelente sucessor espiritual. Então compartilha aí com esse pessoal que gosta de Splinter Cell, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho